Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Petrilson Pinheiro, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, o IEL. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que a gente está dando início a uma série de vídeos que se chama IEL de Portas Abertas, que é para divulgar tudo o que o IEL faz. E nesse primeiro vídeo eu estou aqui para convidar todos vocês a participar da 19ª edição do Unicamp Portas Abertas, que vai ser realizado no dia 17 de agosto, sábado, que a Unicamp se abre para todo o Brasil. Nós vamos receber mais de 50 mil pessoas esse ano, já estão inscritas, e todos vocês estão convidados. Para conhecer o nosso IEL, o IEL que foi fundado em 1977, já tem quase 50 anos, e o IEL é localizado no ciclo básico, aqui bem na frente do ciclo básico da Unicamp, está entre o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o Instituto de Artes. Juntos nós formamos a parte de Ciências Humanas aqui da Unicamp. O IEL tem três cursos de graduação, ou a licenciatura em Letras, e os bacharelados em Linguística e Estudos Literários. Nos próximos vídeos vocês vão ter mais informações específicas sobre cada um desses cursos, sobre o mercado de trabalho, atuação, campo de trabalho, tudo isso vocês vão ter. Mas nesse primeiro vídeo aqui, eu só vou deixar aqui essa mensagem de boas-vindas e reforçar o meu convite para que vocês venham no Unicamp Portas Abertas no próximo dia 17 de agosto. Nos vemos lá. Forte abraço. Abertos 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 Abertos